Bom, olá pessoal, bem-vindos! Eu sou DanHopter de Manaus, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal, e eu sei que sou saudade, não se preocupe que a gente está vindo e bem. Gente, um alerta especial aí para vocês, o Tenshin, né, que bateu as botas, mas tem alguma coisa interessante aqui ó, Forma Umbra, vai vir a cada dois meses, o que você vai fazer? Você vai precisar de essência de aço, tá? Beleza? Essência de aço é o seguinte, uma dica para quem está começando aí no Warframe, faz esse alertinho aqui ó, você tem uma chavinha aqui ó, tá? Essa chavinha aqui, você só consegue ela, depois você libera todos os planetas, você vai ter tudo de azul piscando, você vai ter um NPC onde vai poder ter essa chavinha e você vai ter essência de aço. Na essência de aço, você vai poder fazer isso aqui, tá? Vai ter umas missõezinhas que te vai dando algumas essências de aço, beleza? Tá, aqui tem 10, 25, você vai precisar de 150, tá? Mas vale a pena, dá tempo de pegar isso daí. Show? Você vai fazer o seguinte ó, vem aqui ó, sindicatos, tá? Vamos falar com o nosso Tenshin aqui ó, com clave neutro. Ih, vamos falar com ele aqui, tá? É, não posso dar spoiler, mas ele morreu viu? Aparentemente, matar o vulto dele lá dá para comprar aí nos itens. Se ele tá morto, como que ele traz itens para cá? É, interessante né? Se ele bateu as botas, como que ele pode trazer itens? Não sei, vamos saber agora, em breve. Bom, lembrando gente, estou fazendo lives na Trovo, tá? Todos os dias, colo na Trovo, Trovo.live Dan Robson, tá? Vamos lá aqui, de novo aqui. Tem tinta aqui, certo? O que que ele tem aqui ó? Honra do Pico de Aço. Ó, tá vendo ó? Forma Umbra, de novo, tá vendo ó? Forma Umbra, tá? Tão cobiçada que ela vem a cada dois meses e alguns eletros especiais. Show, cento e cinquenta e sete de aço. Cento e cinquenta e sete de aço, rapaz. Cento e cinquenta, ele tá bem aqui no negócio. Deixa eu tirar um pouquinho aqui. Deixa eu ver se mesmo, vai. Cento e cinquenta. Clicou aqui. Comprar. Eu dou quatrocentos e noventa e oito, eu tenho. Olha aqui ó, quatrocentos e noventa e oito. Dou cinco e cinquenta. Comprar. Comprou, não tem mais. Beleza? Não tem mais. Agora eu vim aqui ó, aproveitar também, tem esse decodificador, custa vinte. Comprei. Ah, aproveitando também que tá aqui, né? Você pode tá trocando outra coisinha. Tem uma outra coisa chamada Fragmento de Riven. Durante as jornadas, as missõezinhas que você faz para poder conseguir essência de aço, vai cair Fragmento de Riven. Então você pode trocar esse Fragmento de Riven por um Riven. Uma vez por semana aqui ó, na terra, você vem aqui, Vigília de Ferro. Tá? Vou lá, dá a sorte. E ele usa dez Fragmento de Riven e ele dá um Riven aleatório. É uma vez por semana. Também se você consegue Rivens diariamente, tem a chance, né? Nas missões e incursões. Tá? Fica esperto de você ó. Lembrando, vem na live aqui. Dan Robson, tá? Tá na Trovo, já faz uns meses já. Tá indo bem. Tamo lá. Tamo indo bem? Vamo lá. Jogo aqui ó, você vai procurar o NPC, fica bem no cantinho aqui da tela. Tá vendo ali ó, naquela portinha ali ó, tá lá, é lá. Tá? Ele troca, tem um negocinho que ele te dá um bibeluzinho. Tá? Vem aqui. Aperta o cheeto aqui pra falar com ele. Ó lá, tá vendo? É o Fragmento de Riven, tá? Ó, pode ver que eu tenho quantos aqui ó. Eu tenho... 610. 680, desculpa. E custa 10. Compra um. Veio qual Riven? Pistola. Ok. Tá? Veio aqui ó, não tem mais, sumiu. Aí daqui uma semana ele volta novamente e vem ali. Aí você aproveita e já pega o seu Riven. Se tiver ruim de abrir, foi meio difícil. Ser o do decodificador. Vamo lá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui ó. Vou vim aqui. Os meus Rivens. Deixa eu ver como estou no Rivens. Ó, também o meu espaço, 150 e 142. Posso escrever Riven aqui ó. Opa, Riven, Riven. Vamos ver se tem algum que é difícil. Mate balístico, marfim, acessor. Destrua 3 torres, se tiver modo string. Com punição. Vou abrir isso aqui, vai. Só pra poder ver ó. Tá vendo aqui ó. Não é difícil. Mate 5 balístico, marfim, conselho de precisão, sem alertar. Pode ser fácil, mas vou só mostrar pra vocês. Aí eu usei o decodificador, clico aqui ó. E ele vai revelar automaticamente pra você. Mas só faz isso em Rivens que você acha que é bem difícil. Ok? Abri o Rivens ó. Nossa senhora. Eita. A minha é meio zoada. Não vai muito a pena não. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Espero vocês na trovo, tá? Antes de mais nada, já sabe, deixa o like no vídeo aqui. O nosso... Olha. Deixa o like no vídeo. Que tudo vai ficar muito bem. Deixa deslike no vídeo. E você vai acordar. Lembrando. O além. Ah. Hehehehehe. Ó. Aqui os nossos horários na trovo, tá? Temos lives de todos os dias. De segunda a segunda praticamente, tá? Meio dia começa as lives. A gente vai estar lançando outro... Fazendo outro conteúdo também de outro jogo, tá? E vou comentar em breve ainda hoje. Falou? Espero você na trovo. Venha. Venha. Tira algumas dúvidas. Até mais. Valeu gente. Like no vídeo. E tchau. Até daqui a pouquinho. Tchau.